Vem me saciar do Teu amor Vem me saciar do Teu amor Vem me saciar do Teu amor Tu és a ponte, Senhor Saciar do Teu amor Eu quero me perder Entre os braços, Senhor Senhor, a Tua face eu quero ver Revela Abra meus olhos Pra Tua glória eu ver Abra os meus ouvidos Quero Te ouvir, Senhor E a Tua voz Te obedecer Pois eu abro Eu abro meu poder Nome sobre todo nome Rei dos reis Rei dos reis Rei dos reis Maravilhoso conselheiro Deus forte Deus forte Meu coração está em Ti Amado Jesus O que eu vou dar A um Deus que tem tudo O que posso dar A um Deus que tem tudo Eu ofereço Meu coração Eu ofereço Minha gratidão O que eu vou dar O que eu vou dar A um Deus que tem tudo O que eu vou dar A um Deus que tem tudo Eu te quero Como eu te quero, Senhor Eu te quero Como eu te quero, Senhor Seus olhos como chama de fogo Estrela da manhã O sol da justiça Nome sobre todo mundo Sacia-me Sacia-me Sacia-me, Senhor Sacia-me, Senhor Sacia-me, Senhor Yeah Eu sumi, eu sumi A tua glória nos inundou Quando a presença nos fascinou A tua alegria nos quebrancou O Espírito de Deus está na liberdade O Espírito de Deus está na liberdade Na liberdade Eu sou livre pra dançar Eu sou livre pra pular Eu sou livre pra correr Eu sou livre pra correr Na presença de Deus Eu sou livre pra dançar Eu sou livre pra pular Eu sou livre pra correr Na presença de Deus Eu correri Na presença de Deus Eu saltarei Na presença de Deus Eu vou soltando pelos montes, Senhor Na presença de Deus Eu correri Na presença de Deus Eu saltarei Na presença de Deus Eu vou soltando pelos montes, Senhor Eu vou soltando pelos montes, Senhor Eu vou soltando pelos montes, Senhor Música Música